Mas sem mais delongas senhoras e senhores, quero que vocês recebam com muitas palmas, ele, seu antenor! Ele tava super empolgado aqui. Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou contar até três, me ajudam, vocês gritam, seu antenor, tá bom? Um... Dois... Vocês perceberam que nunca ronca quando eu falo? Um, dois, três... Uoooooo! Nossa! Quem é essa galera? É a nossa linda plateia aqui de Curitiba! Passei, seu antenor! Linda? Onde? É, Chico! Linda! Ô, seu antenor, não vai chavecar, moça, né? Não, chavecar outra! Linda! Não, 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 não! Seu antenor, eu tô falando assim que tem um homem do lado dela! Cada um olha pra onde quer! Eu tô dizendo que ela deve ser casada! Não, não é não! Não! Ué, como você sabe que ela não é casada? Olha lá! Ela tá feliz! Seu antenor! A gente vai apanhar! O homem é forte, viu? Melhor ainda! Melhor ainda que ele é forte? É! Aguenta o chifre! O que é isso, seu antenor? Para com isso! Ih, olha lá! Tava olhando com cara feia! Ele não tá olhando com cara feia, não! Nossa! Essa é a cara dele mesmo! Pra quem não sabe, seu antenor casou mais de 37 vezes! É verdade! Mais que a Gretchen e o Fábio Júnior juntos! É verdade! Aliás, ele acabou de se casar! Mentira, gatinha! Seu antenor! Fala pra gente! Como é que foi a lua de mel? Da hora! Como é que foi o rala e rola na lua de mel? Quase todos os dias! Oh! Que beleza! Quase na segunda, quase na terça, quase na quarta! Gatinha! Tá, seu antenor! Vou chamar seu enfermeiro! Pode chamar! Oh, Zeca! 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 Oh, Zeca! O que é que você tá rindo? Ele não tá aí, tonto! Hã? Onde é que ele tá? Tá cuidando da minha esposa! Cuidando da sua esposa? É! Nossa, quantas ela tem? Dezoito! Você não acha que ela é muito nova? Não, não! Ela sabe fazer de tudo! Muito nova pra ser enfermeiro! Ela sabe se defender! Sabe se defender? Ela comprou algema, chicote, bata... Tá se cuidando, né, seu antenor? Sim! Fui ao médico ontem! Ah! E o que ele disse? 200 reais a consulta! O que o senhor tinha? 100 reais! Qual que era o problema? Faltava 100 reais, tonto! Eu também fui ao dentista! Ah é? Deixa eu ver! Mas o senhor já tem um dente! E daí? Você nunca foi a proctologista? Falar nisso, meu filho faz residência! Vai ser médico? Pedreiro! Como você vai se casar tantas vezes? Gatinha! Para! Deixa eu te mostrar... Qual que é o seu nome? Grace! Palmas pra Grace! Você é uma graça! Nossa, horrível essa! Vou mostrar pra ela e pra todo mundo Como tem que xavecar a mulherada! Eu vou pedir uma música pra banda! Banda! Primeira coisa! Olha o gingado! Ai Grace! Agora vê se o xavec é bom! Grace! Eu queria ser vesgo! Só pra te ver duas vezes! É boa? É boa! Boa! Olha o gingado! Grace não vai se apaixonar, hein? Posso te seguir até em casa? Porque eu tenho que seguir os meus sonhos! Grace! Me chama de relógio! E tira meu atraso! Para! Para! Você é casado? Eu sou! Sua mulher é legal? Ah! Ela é um anjo! Sorte sua! A minha ainda tá viva! Eu vejo tanta mulher assim! É tanta carne! E eu na quaresma! Até passo mal! Ai! Eu tô passando mal! Ai! Ai! Eu vou morrer! Ai! Eu vou morrer! Ai! Vou morrer! Eu 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 vou morrer! Steve Jobs! É você! Meu iPhone tem um problema! Michael Jackson! Que cor que você tá hoje, querido? Ah! Tá roxinha? Vai chover! Quem vem aí? Silvio Santos! Vem aí! La 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 la! Silvio Santos! Seu Tenor! Seu Tenor! Seu Tenor! Seu Tenor acorda! Seu Tenor! Oi! Que foi? Que? Gol da Alemanha? Que gol da Alemanha, seu Tenor!